Salve, salve rapaziada do canal Elixson TV, beleza? O Felipe é Elixson na voz. Rapaziada, hoje a gente tá aqui em Santa Rita Maranhão. A gente vai mexer nessa paredinha aqui, ó. Alinhamentos hoje aqui em Santa Rita Maranhão. Hoje é... Que dia é hoje mesmo, hein? Já é 11, 12? Hoje 12 de janeiro, certo? Amanhã, dia 13, 14, 15, lá em São Luís os alinhamentos, beleza? Então é isso aí, sem mais enrolação. Bora pro vídeo, tamo junto, é nóis. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, vai, vai Olha, olha, olha o que ela No fundo ela cai Cai, cai, cai Vai, cai, cai Cai, cai, cai Cai, cai, cai Aprendeu direitinho Vem fazendo a posição Te dei aula e tu aprendeu direitinho Vai sentando e vai jogando de ladinho Lúdice de Deus Vai sentando e vai jogando de ladinho 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 Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda... Vem com o maridão Vem com o maridão Vem com o maridão Vem com o maridão Falei, foi roda, meu amigo O negócio tá encapulado com essa rosa aqui Olha só Chico Mais conhecido como tesouro Agora tesouro Vocês comentam aí o que é o tesouro Vocês vão saber aí Não sabe não Só sabe quem é mais velho É o tesouro Tá ano É porque eu tenho nada E eu tenho nada Além do que eu tenho Não KNOW É porque eu tenho nada É que há No verdade Eu tenho nada Peruz Fui Seu Rei do Paredão Áudio profissional Tchau, tchau E vê se me respeita Rei do Paredão Áudio profissional Tchau, tchau 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 Rei do Paredão Áudio profissional Tchau 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 Tchau